Olá pessoal tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente. Olá pessoal tudo bem com vocês? Fábio Santos, canal Espiritualidade Independente. Mais uma vez fazendo as rapidinhas, que são aqueles vídeos de até 15 minutos que eu respondo as perguntas que vocês mandam no e-mail info arroba fabsantos.com, info arroba fabsantos.com, ou então assuntos que surgem nas lives, e eu prometo aqui comentar no canal. E hoje mais uma vez, aproveitando a viagem para Thousand Islands, ou as mil ilhas, o estado de Ontário, Canadá, divisa com Nova York, Rio São Lourenço, estou aqui em uma das ilhas, fazendo esse vídeo também com bastante vento, então meu microfone de chinchila aqui presente, é aqui nesse cenário maravilhoso. E o Fábio, ao invés de descansar, aproveitar o sol, aproveitar o calor, além de não ter trazido o meu óculos, estou aqui com uma luz na cara desgraçada, o Fábio ao invés de aproveitar, vem gravar vídeo para vocês. Então vamos lá, né gente, trouxe mais alguns assuntos. O primeiro assunto, gente, que eu queria comentar com vocês, é o despertar para as crianças, tá bom? Então, foi uma pergunta que me fizeram, e eu achei muito interessante comentar aqui. Qual o momento de começar a conversar com as crianças sobre esses assuntos? Bom, eu diria para vocês, gente, para quem tem o privilégio de estar despertando, ou estar desperto, e conseguir pegar uma criança desde, então, da concepção, ou então com poucos meses de idade, já pode conversar sempre com a criança sobre despertar, desde a barriga, sem brincadeira, gente. Desde a barriga você já pode ir conversando com essa consciência que está chegando, acalmando, ela está te escutando, não tenho dúvida nenhuma, dizendo que você vai cuidar do despertar espiritual dela, ajudar na caminhada, desde a barriga mesmo. Esse neném, obviamente, que ainda não conversa, você pode continuar conversando com ele, esse fractal de alma está te escutando, e quando começar a época de educar, ou seja, a época de ir à escola, é importante também, desde o começo, ir conversando com a criança, obviamente, gente, e aí preste atenção, né, de acordo com a capacidade cognitiva da criança. Não adianta pegar uma criança de um ano, um ano e meio de idade, e falar que a Terra é um planeta prisão, que a gente está numa matrix, que a gente é enganado, que Jesus morreu na cruz, que o negócio fica complicado. Então, cada criança com o discurso do momento, tá bom? Eu acho fundamental, por isso que eu acho que algumas religiões são interessantes, principalmente no começo da caminhada, né, elas passam alguns valores, então colégios que possuem uma religião, normalmente, tem uns valores, pelo menos aqui no Canadá é assim, em outros lugares do mundo eu também observei, tem os valores do respeito ao próximo, tem os valores de não faça ao próximo, que não queres a ti mesmo, com aquela máxima do cristianismo, enfim. É bom ensinar para a sua criança, desde o começo de tudo isso, o respeito aos outros, né, o amor à natureza, o contato com a natureza, falar com as árvores, falar com os animais, gente, parece que é besteira isso, mas não é, tá? Então, uma criança de um ano que já tem um contato com a natureza, abraça uma árvore, conversa com a natureza, conversa com a água, conversa com os rios, com os mares, né, tem todo esse respeito, porque essa é a verdadeira fonte que tudo é, é a natureza manifestada, né, e conforme essa criança vai crescendo, você vai ensinando ela, né, primeiro que falando sobre espírito, né, falando também essa interação com a natureza, que a natureza também tem, a arvorezinha também tem um espírito, enfim, também tem uma alminha, né, e a gente vai conversando de acordo com, conforme essa criança vai aumentando sua capacidade cognitiva, a gente vai conversando sobre outros assuntos. É claro que essa parte mais pesada de cabala escura, em matrix e tudo mais, a gente deixa para mais tarde, eu diria, aí perto da adolescência, mas aí você já teve 14, 15, 16 anos doutrinando essa criança em vida após a morte, em vida extraterrestre, principalmente, achar tudo isso muito natural, sabe, saber separar o que é filme, desenho, né, o que é real do que não é real, enfim, gente, eu não sou pedagogo, mas a única dica que eu posso dar para vocês, mas, mas assim, a fundo, é para já desde a barriga ir conversando com essa criança. Agora, se você está despertando e a sua criança já está grande, você tem que ir ajeitando o discurso conforme a banda vai tocando, principalmente quando essa criança já está na escola, né, e já começa a ter a história que não é verdadeira, né, ou então tem a religião nessa escola, que já começa a contar coisas para ela, que já é meio complicado, então, conforme essa criança vai crescendo, também é importante deixar claro para ela o porquê que a escola conta uma história e você conta outra, né, e falar para ela na prova da escola, contar a história da escola, não a que você conta em casa, né, senão essa criança vai ter problema de nota, né, gente, vai ser meio complicado, né, tá bom? Outro assunto que eu tenho para falar com vocês, gente, é sobre previsão do futuro, usando tarô, usando baralho, usando o que vocês quiserem para fazer uma previsão do futuro. É importante sempre, eu digo isso sempre para vocês, gente, que quem define o futuro da humanidade é um inconsciente coletivo. O que é um inconsciente coletivo? É a soma de todos os subconscientes, de todas as almas encarnadas e desencarnadas, tá? Elas cocriam as encarnadas um pouco mais de força que as desencarnadas pelo ectoplasma aqui na Terra, quanto mais denso, mais ectoplasma é necessário, mas todas as consciências encarnadas e desencarnadas, elas cocriam o futuro de um planeta. No caso do nosso planeta, não é diferente. Então, qual é a tática da cabalha escura? Qual é a tática da matrix? Manipular o subconsciente coletivo. Do outro lado, com os senhores do karma, desse lado aqui, com a nossa matrix de controle, com o nosso SGS, tá? Então, se nós estamos numa linha de tempo e a gente consegue observar o passado dessa linha de tempo, sabendo como a humanidade está cocriando no presente, ou seja, como que a humanidade está se sentindo, né? No geral. A gente consegue, olhando para o passado, tendo uma noção do presente, prever algumas coisas no futuro, também usando não só a nossa mediunidade, a nossa percepção, mas também alguns outros, diria assim, algumas outras artimanhas, né? Como, por exemplo, o tarô, enfim, a astrologia, né? A astrologia é um pouco mais ciência, já vou explicar a diferença. Na astrologia, a gente está vendo os campos eletromagnéticos e como eles influenciam de acordo com a posição dos astros, né? Eu vou fazer um vídeo só de astrologia para ficar mais claro, mas já falei isso antes, em live e tudo mais. No caso do tarô, no caso dos baralhos, no caso dos pêndulos, enfim, o que está acontecendo ali é uma forma de você... Todos somos médios, né? Todos temos mediunidade, só que a gente não confia muito na nossa mediunidade, né? Quando a gente tem um pressentimento, quando alguém faz uma pergunta, normalmente aquela primeira coisa que vem na cabeça é a resposta correta, é a sua conexão superior te respondendo. Aquele feeling é verdadeiro. Mas, muitas vezes, a gente precisa de algumas muletas. Muleta no bom sentido. E os baralhos, os tarôs, os pêndulos, na verdade... pêndulos, né? Eu falei pêndulos. O que eles são? Eles são essas muletinhas, tá? Para a gente confirmar o que nós mesmos estamos respondendo. Muitas vezes a gente acha que tem uma entidade ali te ajudando, está baixando alguém. E nada, gente, é você mesmo, na multidimensionalidade, que está lá manipulando aquelas cartas para sair aquela carta, para você ter aquela interpretação dentro daquilo que você está perguntando, né? E isso é completamente possível se fazer. Mas a análise que se faz é sempre dentro da mesma linha de tempo, de acordo com a cocriação atual do subconsciente da humanidade, do planeta. Se esse subconsciente mudar, aquele futuro pode mudar. Se nós mudarmos de linha de tempo, ou com permissão do subconsciente, ou com tecnologia, porque isso sim acontece, já aconteceu duas vezes esse ano de 2020, nós já mudamos duas vezes de linha de tempo, provavelmente mudaremos mais para frente. E essa é a guerra multidimensional, que eu já fiz vídeo aqui no canal, fiz uma live no final do ano passado, em 2019, quase uma hora, mais de uma hora, falando só sobre a guerra multidimensional. E essa guerra multidimensional também passa pela tecnologia de mudança de linha de tempo. Então, quando a gente faz uma previsão, é sempre na linha de tempo que a gente está com o inconsciente coletivo funcionando da forma que está. Por isso que é fundamental a gente trabalhar no nosso subconsciente. Cada um de nós influencia no inconsciente coletivo. Cada um de nós, gente. Não subestime o poder de quem está desperto. tá? A gente não subestime o poder de mim nessa humanidade escura. A gente ilumina, cada um desperto, ilumina milhares de pessoas. Compensa pela cocriação obscura de milhares de pessoas. Juntos somos muito mais fortes e a luz é muito mais forte que a escuridão quando acesa. Tá? Então, vamos acender essa luz dentro da gente. Vamos trabalhar nessa cocriação para compensar o pessoal que ainda não está desperto. Então, vamos cocriar o que é interessante para a nossa vida pessoal que vocês vão começar a descobrir que o que é interessante para um individual é interessante no coletivo para quem está desperto. Porque o que a gente quer? A gente quer as pessoas despertando. A gente quer paz. A gente quer estabilidade. A gente quer neutralidade. A gente quer equilíbrio. A gente quer abundância na vida das pessoas. A gente quer comunhão com a natureza. Isso para o individual e para o coletivo. Por isso que a gente tem que trabalhar tão forte nisso. E quando a gente usa os tarôs, os baralhos, os pêndulos. É para isso. Ao invés da gente não estar muito treinado na nossa própria mediunidade. Então, a gente usa desses artifícios. Não tem problema nenhum usar. Para que nós nos comuniquemos com nós mesmos passando a informação que a gente necessita ou aquilo que a gente está perguntando. Tá bom, gente? Então, esses são os assuntos que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta ou sugerir alguma pauta para as rapidinhas, info.fabsantos.com info.fabsantos.com Eu respondo todos os e-mails. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todos pessoalmente que têm dúvidas genuínas no despertar. Sem problema. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.